A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena. Um momento para refletir e se reinventar. Na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a gente. Com a cantora, compositora, atriz e empresária paulista Tássia Reis. Ela está lançando Próspera Demais, seu quarto registro de estúdio, informado Deluxe, que expande e dá sequência ao universo criado pela artista em 2019. São 11 canções como trilha sonora de um levante, com participações especiais de Tulipa Ruiz, Urias, Pretari, Mona Brutal, Melvis Santana e um time de peso nas produções musicais. Um papo sobre as alternativas de trabalho e as sonoridades do trap, vogue beat, disco, house, rock, samba e soul. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena. E hoje a gente traz cantora, compositora, atriz, empresária, designer, tudo isso, Tássia Reis. Salve, Tássia, querida. E aí? Tudo bem? Eu lembro que ela esteve com a gente aqui no Colibri na Quarentena o ano passado. Em dezembro a gente falou do Próspera. Batemos um longo papo. Ela estava em Jacareí e agora está em São Paulo, né, Tássia? Agora você está entre Jacareí e São Paulo. Está mais em São Paulo agora, certo? Estou. E aí, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez. E tem um projeto novo, porque você já estava engendrando lá. Você fala assim, é, do projeto. Você está um pouco frustrada porque estava, o Próspera, o tour tinha parado por conta da pandemia. Aí você falou, pô, você estava meio chateada. Agora a coisa está, uma perspectiva de esperança, né, para os próximos meses, né, que a gente vai melhorar tudo isso, vai poder fazer os shows ao vivo. Enfim, é um outro clima, né? Então, antes de a gente falar desse novo trabalho, que é o Próspera Demais, né, que você está lançando agora, com inéditas e tudo mais, vamos passear pelo disco todo, eu queria que você me contasse como é que está do ano passado para esse ano. O ano passado, tudo uma complicação, né? A pandemia veio com tudo, a gente parou, ficou meio deprimido, a gente bateu um papo longo sobre isso. Agora mudou um pouco, como é que está o clima desde o ano passado, Tássia, de lá para cá? Mudou? A gente está com perspectiva ou estamos cautelosos? Como que a gente está? Como é que você está também? Bom, ano passado, quando a gente se falou, a gente estava, acho que eu estava, pelo menos muito, estava bem triste, né, tentando, ah, tentando passar, né, por esse momento difícil que a gente passou, que a gente tem passado, né, na verdade, e do começo do ano para cá, eu vim trabalhando nesse projeto, né, ainda, ainda em pandemia, né, a gente ainda em pandemia, mas, enfim, do meio do ano para cá, a gente percebeu que a vacinação foi algo muito importante, de fato, né, tem sido algo muito importante, então, com o avanço da vacinação e os cuidados também, né, mantendo os protocolos e tals, eu comecei a sentir esperança de novo. E aí, engraçado, porque eu fiz o disco pensando que eu ia precisar de esperança, porque eu estava super sem. É verdade. E aí ele vem agora, num momento onde, de fato, eu estou me sentindo esperançosa, então, eu me sinto muito, tenho me sentido muito coerente, eu acho que está fazendo sentido a sensação que eu tenho com o disco que eu estou apresentando, sabe, que é essa necessidade dessa injeção de ânimo, de espontaneidade, de vontade de viver, que a gente, que pode ser que tenha agora, assim, que eu estou me sentindo um tanto agora e que é o que eu desejo para as pessoas, sabe, para a gente poder superar esses momentos que a gente passou de tristeza, né, de luto, de tristeza, e que a gente possa agora, de repente, começar a retornar com muita segurança, né. Eu já fiz os meus primeiros shows com todos os protocolos possíveis, fiz um SESC, né, que é uma instituição séria, todo mundo de máscara sentado. Esquisito, né? Esquisito, né, Tássia? Vamos combinar que é esquisito. Sentado eu acho que até de boa, porque eu sou acostumado a fazer show em teatro e tal, mas agora de máscara e tal, não dá para ver como é a cara das pessoas, mas entendo que é o processo que a gente tem que passar até que a gente se sinta seguro, né, até que esteja tudo certo para a gente poder, de fato, tirar, né, essa máscara, mas ainda não está na hora, né, mas vem aí, vem aí em breve, mas já estamos retornando, né, já estamos, eu acho que isso tem aquecido o meu coração de poder já, enfim, já poder cantar no palco de novo, a sensação foi emocionante, assim, foi algo que eu não tinha noção da importância, eu sei que eu amo tocar e que o palco é importante para mim, mas eu, na hora que eu subi no palco, cantei a primeira música, quando eu fui falar boa noite, minha voz embargou com você chorar. Ah, que legal, que bonito. Foi uma experiência. Parece um recomeço, né, Tássia, né? Sensação de recomeço. É um recomeço, de fato, é um recomeço. Não, não, é um recomeço, mas parece que você está pela primeira vez, você tem tanta experiência de palco, mas, de repente, você emocionou de estar no palco de novo, parece que está estreando, né? Ah, não, mas é que eu sinto, de fato, não é a primeira vez da primeira vez, mas é a primeira vez, depois de quase dois anos, né? É verdade. De fato, é um começo mesmo, começo, talvez, até, e foi muito emocionante. Então, eu estou esperançosa na gente, sabe? Muito porque a gente sabe que o povo brasileiro, né, não tem medo de vacinar, o que isso deixou, né, que tem feito as coisas acontecerem. Infelizmente, não vacinamos antes, poderíamos ter poupado, né, poderia ter sido poupado a vida de muitas pessoas, mas, enfim, a gente está aí vacinando um monte e está vendo o resultado disso, né? Então, acredito muito que a gente possa sair dessa. Obviamente, nunca mais voltaremos a ser o que era antes, né? Nada será como antes, como diz a canção. Verdade. Mas nós podemos ser felizes, né? Temos que ser, né? E a família, Tássia, sempre perguntei para você, quando a gente estava lá, você estava em Jacareí, você falou tanto da família, das histórias da professora, até você lembrou histórias muito lindas, né? E como é que está a família? Está tudo bem? Saúde boa? Sempre aquela coisa, né, que a gente agora se encontra, as pessoas a gente pergunta sobre a saúde, que é a primeira coisa que vem, que é importante. É, mais importante, né? Pois é. E como é que está? Aham. Está tudo bem. Estão bem, meus pais estão bem. Ah, sim, os meus pais já, eles estão envelhecendo, né? Então, às vezes, aparece uma coisinha aqui, outra ali, mas aí, mas nada, não tem a ver nada com Covid e tudo mais, é mais coisinhas de rotina, assim, sabe? Mas está tudo certo, meus irmãos estão bem, trabalhando também, então está tudo bem, está tudo certo. Isso que é importante, né? E vai se acostumando, porque eu sou do grupo de risco, já os velhinhos, você vai acostumando que a gente vai passando todo ano, tem uma novidade. Tem sempre uma coisinha que a gente tem, aparece, entendeu? Então, você vai se acostumando para atender os seus pais, aí que a coisa vai ser assim. Todo ano tem uma novidadezinha, assim, que você tem que segurar a onda. Afinal de contas, eles cuidaram de você, né, Tassi? Agora é a volta, você vai cuidar deles também. É assim que é. Com certeza. É o ciclo da vida, como as pessoas dizem, né? Muito legal. Mas aí, depois de tudo isso passado, né? O disco tem um clima, eu ouvi ponta a ponta, adorei o disco todo, ele tem um clima de a gente falar, bom, agora vamos levantar, vamos dançar, vamos a coisa mais para cima, eu acho que impossível, e os recados que você sempre dá, né? Nas letras e em todas as canções que você faz. Então, acho que tem esse... Foi essa a motivação? Porque tinha o Próspera, você... Como é que você organizou para fazer o disco, para preparar esse Próspera Demais? Diga lá. Então, acho que a motivação primeira foi meu público, porque, galera, eu estava já pensando assim, poxa vida, né? Naquele sentimento de vamos ter que deixar a Tour para trás e fazer outras coisas e tudo mais. E aí eu fui surpreendida pelos meus fãs, me pedindo para eu não deixar a Tour de lado, não deixar que a Próspera acabasse. Então, como que eu vou? Aí eu quebrei a minha cabeça, né? Porque eu falei, gente, preciso fazer novidade para poder manter relevante o trabalho. E como que eu vou fazer isso? Eu falei, só um álbum de deluxe? Eu acho que não atende, sabe? Só um álbum de remix? Não atende o que eu quero. E aí eu estava conversando com um outro jornalista, e aí ele me falou assim... Eu não tinha atentado a isso. Ele falou, olha, eu estou acostumada a ver álbuns de remixes, remixes, né? E tudo mais. Mas eu achei que você trouxe uma linguagem nova aí. Porque, tipo, essa construção que você colocou, eu não tinha visto ainda. Falei, ah, que legal. Então, até fiquei feliz por isso. E aí a minha ideia foi. Supri a vontade de manter o Próspera, mas expandi ele. Então, tipo, eu expandi o conceito, o conceito não muda. A gente pode continuar tentando algumas canções do Próspera de 2019 no show, mas também trazendo novidade e versões também novas, versões mais para cima, vamos dizer assim, mais enérgicas, de algumas canções do Próspera de 2019. Então, acabou que o conceito do Próspera de Mais é isso. Precisava de algo a mais, precisava transbordar. É, perfeito. A gente estava nessa vibe de trazer... Eu estou nessa vibe de trazer um ponto a mais. e aí veio o Próspera de Mais. Pois aí tem o clima de reinvenção, que a gente falou muito no papo ano passado, e todo mundo está seguindo, repensando, refletindo e reinventando. Você tem que pegar, você tem um trabalho que todo mundo gosta, mas você quer dar uma roupagem um pouquinho mais nova, e aí você faz, você fez o Próspera de Mais. É isso aí, o caminho é esse mesmo. Acho que foi bem legal. Legal, não é? Você acabou achando uma solução que muita gente ficou na dúvida. Ah, mas esse meu trabalho que eu lancei já é antigo. Tem muita essa história também no mercado, não é, Tassi? Você sabe. Ah, mas ele já está antigo. Ela lançou em 2019 e tal. Mas, cara, o trabalho está aí. E esse ano passado foi tudo interrompido. Ninguém seguiu. Assim, lança disco, como você fazia sempre. Lançar disco tem o show e tour, não é? Lançamento, show, tour. O show de lançamento e o tour, e a tour, não é? Normalmente é assim que fazia. O ano passado isso foi interrompido, então as pessoas não têm... As coisas são todas novas, estão sendo repensadas, ressignificadas. E foi muito bom você ter feito isso mesmo. Nas canções que você escolhe, o que tem coisas inéditas nesse trabalho aí, novo? Tem três faixas totalmente inéditas, né? Isso, isso. Tem a Bêbada de Feriado, que é uma música, na verdade, que eu escrevia 11 anos atrás, quando eu saí de casa, com 20 anos, 20 para 21 anos. Ela é inédita porque ela nunca foi gravada, né? Em estúdio. Eu cheguei a fazer uma versão acústica dela, mas só tem um vídeo dela, tipo, assim, no YouTube, mas, tipo, enfim. E é uma música que fala de saudade, né? Fala de sair de casa, fala de voltar, inclusive. É muito louco porque eu acabei voltando, né? Achei que ela fez sentido, que ela fez mais sentido até, que é a Bêbada de Feriado. E tem as outras duas faixas, que é a Me Beije, que é um house, que é mais um house, assim, romântico, que eu acho que eu já estamos chegando nessa vibes aí, de comer, de voltar, né? Voltar para a pista, dançando. Claro. E também beijando na boca, né? Beijando na boca. Claro, mas por que não? É isso aí. Eu brinquei, que eu vou, para poder me beijar, vou fazer que nem o SESC, que eu tenho que apresentar a carteirinha de vacinação. O cara falou, Tassia, estou aqui, estou bem, estou bem na parada. Deixa eu ver, duas doses? Duas doses, mais de 15 dias. Brincadeira, eu não sou tão beijoqueira, assim, mas enfim. E a Dia Bom, eu acho que ela vem, ela é uma música leve, que dá vontade de dançar. Super. E ela tem dois pontos, acho que tem o ponto que fala sobre descansar, que foi algo que eu tive que descobrir durante a pandemia, que eu não sabia descansar. Estava direto, loucura. Loucura, loucura, mas precisava muito parar e entender que descansar é parte do processo, que talvez, agora até acho que eu trabalho para poder descansar com mais qualidade, sabe? Pois é. Então, nem é o contrário, né? Eu descanso para poder trabalhar. Não, eu trabalho para poder descansar com qualidade. E juntando isso ao outro ponto, eu acho que é esse, que é de ter um dia bom, de ter um dia gostoso com quem você ama, sabe? E que qualquer lugar é lugar para isso, né? Eu falo na música, qualquer lugar é mar. E Dia Bom ainda tem, ainda conta com a participação ilustríssima da minha amiga, gremiada, Tulipa Ruiz. Gremiada, é gremiada, isso mesmo. É, ela é gremiada, ela. Que beleza. Muito legal. Então, são essas três, Me Beijo, Dia Bom e O Bêbada de Feriado. Não é isso? Isso. Também tem, de inédita em inédita, tem as versões novas. Aí, aí, aí já é outra coisa. Outra roupa. A gente vai desfilar, nós vamos ouvir o disco todo aqui em doses duplas, como a vacina, que você pediu aqui toda direitinho. Nós vamos ouvir as músicas em doses duplas. Agora, Tássia, na questão de trabalho, nesse tempo todo, deu para segurar onda? Porque a gente discutiu isso também um pouco, né? Esse tempo todo, porque foram, vamos completar, não dois anos, que seria em março agora, mas quase dois anos. Então, a questão financeira sacudiu todo mundo, né? Vocês da área de música que faziam shows e tal. Claro que tem outras formas de gerar receita e tudo mais. Você também tem o trabalho teu. Você é empresária, que eu sei, tem o lado do design, um monte de coisa que você faz. E deu para segurar essa onda toda? Muito difícil. Como é que foi tudo isso? Do lado financeiro, eu estou sendo bem pragmático. Específico. Específico. É. Olha, foi bem difícil para o setor de cultura, assim. Acho que os primeiros meses ali a gente não entendeu muito bem, mas eu, na verdade, eu não deixei de trabalhar, assim. Diminuiu o meu fluxo de trabalho bastante durante a pandemia, principalmente no ano passado, assim, no começo da pandemia, assim. Mas eu não deixei de trabalhar, talvez porque eu trabalho, tem essas outras, né, fontes de renda, vamos dizer assim, né, trabalho com internet também, né, como influencer, né, com marcas. E a minha própria marca também, a Shio, né, que eu reativei ela durante um período no ano passado e também fiz as minhas vendas e tal. Então, consegui, consegui me manter, me organizar. Uns meses apertava um pouquinho mais, outros meses melhoravam tanto, mas agora já faz uns três ou quatro meses que eu não paro de trabalhar. Trabalhando bastante já, além do disco, né, trabalhando em prol do disco também, né, todo, e eu sou muito participativa nos processos, então, tava na direção criativa, tanto das imagens, né, tanto dos visualizers que a gente fez, da comunicação que a gente fez, tanto da parte musical também, então, trabalhando muito no disco, mas também fazendo outras coisas paralelas ao disco, assim, então, trabalhei bastante e agora já tô, já tô naquelas assim, meu Deus, tanto que eu tô aqui em São Paulo e vou ter que voltar a morar aqui, né, porque já tô aqui faz três semanas trabalhando direto, eu falei, não, agora chegou a hora de voltar pra São Paulo e continuar o, agora com essa possibilidade de trabalhos mais presenciais, né, que até então tava trabalhando bastante online, mas agora já tá rolando algumas coisas com presenças, então, voltamos. Voltamos, é porque você fez o, como muita gente fez, até acho curioso, isso foi um movimento recorrente, muitos artistas saíram das capitais, dos lugares, principalmente de São Paulo, teve um êxodo urbano mesmo, o pessoal saiu, foi pro interior, você tem a sua família, Jacareí e tudo mais, né, muita gente também saiu de São Paulo, voltou pro Nordeste, né, pras raízes, visitando a família, até pra ajudar os familiares, já tem esse sentido também, né, mas muito também porque não dava pra segurar onda em São Paulo, sem trabalho, né, aí o sujeito... Também. Não é isso, teve muita gente, um movimento bastante expressivo, né, de artista saindo da capital e indo pro interior ou indo pra seus redutos, suas raízes, né, eu percebi muito isso, né. Acho que pra mim também teve um lance de que eu morava sozinha, mas eu não, antes, né, eu não ficava sozinha, porque sempre com a banda, sempre com as amigas, sempre com gente, e aí na pandemia eu me vi sozinha, sozinha, e eu falei, não quero ficar sozinha, e aí eu vi uma oportunidade de passar um tempo a mais com a minha família, coisa que eu não conseguia fazer, tipo, mais do que três dias, e aí eu consegui ficar um ano com a minha família, né, não um ano direto, porque eu precisei viajar pra trabalhar, mas semanas e, sabe, meses com eles, assim, o que foi pra mim muito importante, porque eu tava com muita saudade, já fazia dez anos, né, que eu tinha saído de casa, onze anos, né, agora, e poder fazer esse retorno, e não ser, pra algumas pessoas eu senti que foi ruim, pra mim não foi, pra mim foi ótimo, porque não foi um retorno que eu senti que eu tava retrocedendo, pelo contrário, eu senti que eu tava me reconectando com a minha família mesmo, assim, mais com a proximidade maior, eu acho que, ainda, inclusive, que eu volte a morar em São Paulo, essa reconexão que a gente estabeleceu agora, a gente não vai perder mais, sabe? Legal, foi, esse teve, é até chato falar, né, que na pandemia teve um lado positivo, mas as pessoas, na busca de encontrar soluções, até de moradia e tudo, tiveram que voltar às origens, repensar, e reconectar com a família, às vezes, porque você tava numa vibe aí, de muito show e tal, de repente, você encontrava pouco com a família, e agora você teve, e isso foi, de certa forma, né, positivo, não digo que é uma coisa boa da pandemia, foi positivo ter reconectado, né, fez muito bem, fez muito bem, legal. Exato. Vamos passear agora pelo disco, vamos começar a passear pelo disco, e a gente, você vai falando das músicas, e a gente vai ouvindo, e depois, a gente vai batendo aqui os papos todos aqui, que tem muita coisa, muita nova, muita coisa nova pra gente comentar também, né, então vamos começar com o Preta Demais, fala um pouquinho dessa, e o Dólar Euro, né, que aliás, não tá fácil, quem vai, nossa, quem tá querendo viajar, você olha as votações, como eu, né, tenho visitar a família lá, o meu filho e tal, nossa, aí eu olho o Euro, Deus, menino, coisa tá brava, mas fala um pouquinho dessas duas músicas, Preta Demais, e depois o Dólar Euro, por favor, que a gente vai ouvir em dose dupla, como eu te falei. Em dupla. Bom, essa nova versão de Preta Demais, né, essa Preta Demais Remix, que a gente tá chamando, ela traz, a gente acabou fazendo realmente uma versão dela, um pouco mais pra cima, mas, como eu posso dizer, mais iluminada, né, a versão do outro disco, ela era um pouco mais densa, e essa versão tá um pouco mais iluminada, mais dançante, e autoafirmando esse momento também, acho que pra mim, assim, que é bem importante de dizer, que eu sou demais, e que eu sou incrível, e que é isso. Estamos aí, Não tenho dúvida quanto a isso, eu não tenho dúvida. Pois é, mas, infelizmente, na sociedade, né, na sociedade não é tão gentil, com mulheres pretas assim, né, então, às vezes as pessoas, até falei isso no show, às vezes as pessoas podem achar estranho, tanto essa autoafirmação, né, tão concisa, mas ela é importante pra gente não se esquecer, pra gente se valorizar, e atrás do que a gente acredita, sabe, então, eu quis colocar nessa energia, que tá assim, meio de bater palma mesmo, pra gente jogar pra cima, e levantar, levantar, levantar a sacola de apoio da volta por cima, Exatamente. E dólar euro, a gente pode pensar pelo aspecto do, é que você já pensou no seu aspecto, que você vai ter que gastar em dólar euro, mas eu tô falando de ganhar em dólar. Ah, aí que é bom, né? Aí que é sobre isso, né, ganhar em moedas desvalorizadas e tal. A gente também fez uma versão nova de dólar euro, dólar euro que foi o nosso hit, né, do disco de 2019. Foi. Nosso clipe tá com, acho que 2 milhões e meio de visualizações no YouTube, tem um clipe incrível pra quem quiser assistir, inclusive, e aí essa versão nova, as pessoas falaram assim, não fui eu que disse, sabe? Que tipo, você conseguiu melhorar o que já era muito bom, o frac de paz. Só você pode fazer isso, e a música é sua, o trabalho é seu. Bem dançante, assim, ela tá bem, é uma mistura de afrobeat com voguebeat, assim, então tá bem pista também, e é isso, tem um pouquinho de debaixo, um pouquinho de... É engraçado, tá falando de ganhar em dólar euro, mas também, a música também fala do que as pessoas imaginam que você tem, sabe? Se imaginam que você tá rica, ou que você simplesmente chegou do nada, e conseguiu de coisa do nada, assim, então tem um pouco de deboche também no som, assim. E você trouxe a produtora, né, pra fazer esse trabalho de remix, fale um pouquinho desse, da... Sim. Figa. Eu chamei a Yvie Haive, Yvie Haive, e a Yvie Haive, na verdade é ela que me chamou, né, na real, porque o dólar euro foi o primeiro remix, e ela que falou o que queria fazer, eu era um pouco relutante com o remix, confesso, e aí, só que ela fez um trabalho extraordinário, inclusive, acho que isso também foi um dos pontos que fez eu querer fazer algumas versões de algumas faixas, porque essa primeira me surpreendeu muito, e a Yvie é uma artista sensacional, que é DJ, que é produtora musical, é conectada com a cena Ballroom, né, com a cena do Vogue, no Brasil e no mundo, então, a Yvie Haive é uma artista maravilhosa, assim, eu tive sorte dela me convencer a fazer... ...esse remix, aí tem um outro remix dela, mas não tá na hora de falar desse som ainda, porque não chegou. Daqui a pouco você fala, daqui a pouco você fala. Exato. Agora, só uma coisa, quando você fala do Vogue Beat, né, o que é o Vogue Beat, pra quem não conhece, pra quem... e já deve ter ouvido, mas não identificou, como é que é o Vogue Beat, por exemplo. Ah, deixa eu ver. Se dá pra definir, pergunta difícil, pra definir, mas eu mesmo tenho curiosidade, vocês falam, né, o Vogue Beat, papapá, o que é o Vogue Beat? Explica pra mim. O Vogue Beat é a batida que é feita, pensada pra dançar Vogue, né, existe uma dança, se chama Vogue, que nasceu da cena Ballroom, que é a cena dos balls, que começou a rolar nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu vou dar dados, mas depois a gente pode checar, hein? Sim. Final dos 70, 80, se eu não me engano, e pra quem tiver curiosidade, pra conhecer um pouquinho mais sobre a cena Ballroom, eu posso indicar duas, dois títulos aí, e pessoas também no Brasil pra vocês acompanharem, dois títulos seriam, um é a série Pose, que tem no Netflix, na Netflix vocês podem assistir, a outra é um curta que chama Paris is Burning, também fala um pouco sobre a vivência das pessoas LGBTQIA+, que são as pessoas que fomentaram também a cena Ballroom, então, enfim, é uma cultura, na verdade, e é uma cultura muito bonita, na qual eu flarto, e tenho proximidade com algumas pessoas que fazem parte, então, pessoas pra conhecer, eu indicaria a própria Eve Hive, no caso, como produtora musical, e sempre conectada também, a Zayla, que foi quem, inclusive, coreografou o meu último clipe, depois eu posso postar os arrobas lá no Instagram, e também o Félix, Félix Pimenta, que é uma amizade incrível minha, que eu tenho há anos, tipo, da época que eu dançava, então, e ele pesquisa há muito tempo, ele já é pioneiro, não é ele conhecido, porque tem algumas, como eu posso dizer, no momento, tipo, uns títulos, que as pessoas vão ganhando conforme elas vão crescendo no Ballroom, e ele já é pioneiro, então, ele tá, tipo, alto escalão já, assim, sabe? então, Félix Pimenta também, mas tem bastante gente aqui no BR comentando isso. Beleza, pra saber, porque aí você tá dando referências também do Vogue Beach pras pessoas que têm curiosidade pra desenvolver, né? Pra entender melhor o som, eu acho que é legal, é legal quando você tá falando e você dá dicas de filme, dá dicas de outras figuras, né? Isso ajuda quem gosta do som se aprofundar nele, né? A nossa ideia também é essa, sempre perguntar pras pessoas poderem entrar e conhecer melhor. Então, vamos ouvir Preta Demais e Dólar Euro, roda! Uou, 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 uou! Eu sou demais, eu sou incrível, eu sou demais e não sou invisível, eu sou demais, mais, Palavras cortam como facas, dizem que a carne é fraca, por isso eu sinto tanta dor, eu sou demais e apesar de tantos tapas, dizem que aquilo que não mata fortalece o sofredor, o mundo tem que melhorar, eu já mudei minha percepção, agora eu sou preta demais, mas não na sua conotação, eu sou demais, eu sou incrível, eu sou demais e não sou invisível, eu sou demais, eu sou incrível, eu sou demais, eu sou preta demais, eu sou preta demais, eu sou preta, 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 preta demais, eu sou preta demais, Palavras cortam como facas, dizem que a carne é fraca, por isso eu sinto tanta dor, e apesar de tantos tapas, dizem que aquilo que não mata, fortalece o sofredor, o mundo tem que melhorar, eu já mudei minha percepção, agora eu sou preta demais, mas não na sua conotação, eu sou demais, eu sou incrível, eu sou demais e não sou invisível, eu sou demais, eu sou incrível, eu sou demais, eu sou preta demais, eu sou preta demais, eu sou preta, 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 preta demais, eu sou demais, eu sou demais, Me dão parabéns, mas querem meu fim Querem meus bens, me querem refém, eu só quero Bebendo meu gin Bebendo meu drink Ou sogo de link, penso bem assim Brincando as quebras por onde passei Como hoje onde eu vim Aguentam com as pretas que trampam e fazem tint Só pensam que minas como eu sou para sempre Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 que eu já vivi, baby Cada porre que eu já bebi De bacardinha, estilo Card B Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 que eu já vivi, baby Cada porre que eu vim, vim e venci Ouço conversa sobre bitcoins Minha mente disse bitcoins E o Fifitinho resgatou milhões Só garantindo os mil, já é mato ou morre Dóla, dólar, euro, euro, euro Eu vou fazer dinheiro com aplicações Olha, olha, olha que maneiro Se o get inteiro receber milhões Dóla, dólar, euro, euro, euro Pra buscar uns equipos, equipa, atum Olha, olha que eu nem tenho tempo Se eu puder dormir, já é mó glamour Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 que eu já vivi, baby Cada porre que eu já bebi De bacardinha, estilo Card B Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 que eu já vivi, baby Cada porre que eu vim, vi, venci Garota, você é famosa Só anda toda bling bling Você apareceu, foi do nada Queria que fosse tão fácil pra mim Só pode tá milionária Quando Bob não era assim Só veste umas roupa bolada, umas ruca ousada Dá uma pra mim Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 que eu já vivi, baby Cada porre que eu já bebi De bacardinha, estilo Card B Cada uma que eu já ouvi Nesses 29 que eu já vivi, baby Cada porre que eu vim, vi, vi Renézi, Black, Bulgari, pra fechar Colecionando Gucci, almoçou a mão da bruta Tô no jogo, esse game eu vim zerar A demônia das linhas pode começar a risar Lagrimar de Paquita, contraplica o rendimento Mão na praça, intimar pro puto, meu vulgo é tormento Locrando a cada verso, meu deboche, eu fomento Biom tropa, só fome se nossa derrota é alimento Puto tolo, somos as minas, chave do toro De um anjo pra nós, relembro assim, amiga Só cordão de ouro na porra do meu pescoço E agora eu te pergunto qual é o gosto Fala aqui no meu ouvido qual que é o gosto De ver que tu tirou, vira máquina de placo Eu tenho uma gaiola cheia de onças no meu bolso Ouro é pouco, e esse puto todo Quero diamantes, reabusa, não me jogo, tu é um zero A esquerda aí na minha mesa, só quero sua cabeça Podem retirar o corpo, se é mona, mamona Jogando pela na lama, sem piedade Na frase na minha teta, tendo mama, puto feio pra caramba Agora passa minha grana, tá bom, desfoca pra quitar pra nós, tá do de cabana Cada uma que eu já ouvi, nesses 29 que eu já vivi, baby Cada porra que eu já bebi, de bacardia, estilo card B Cada uma que eu já ouvi, nesses 29 que eu já vivi, baby Cada porra que eu vivi, vivi Estamos de volta com a querida Tássia Reis, ela está na cozinha Pegando água Tá pegando uma aguinha, certo? Tudo aqui é assim mesmo, pegando uma aguinha pra hidratar Porque ela tem muito o que falar assim, por isso ela precisa hidratar bastante Porque ela vai falar desse disco, o Próspera Demais, que ela está lançando esse ano Primeiro foi Tássia Reis, 2014, se não me engano, um EP, não é isso? Vai me corrigindo Depois o Outra Espera, 2016 Depois o Próspera, 2019 E agora o Próspera Demais Que você está lançando agora, com remix E várias músicas também inéditas Agora, Tássia, eu queria que você me comentasse Uma questão que preocupa muito os artistas todos E a gente também Porque a gente fica muito na dependência das mídias sociais E ao mesmo tempo é o canal que se tem pra divulgar o trabalho de música Principalmente nesse período de pandemia Agora com os shows Retomando os shows, a coisa vai mudar um pouco a configuração Mas o ano passado e até outro dia aqui Até esse fim de ano A dependência das redes sociais, das mídias sociais é muito grande E eu não vejo a remuneração pro artista de forma justa Eu não percebo isso Não entendo que eles recebam uma remuneração justa Como é que a gente tem que lidar com as mídias sociais? Se você tem tanta experiência E conversa muito com o seu público e tal Tem essa contradição Ao mesmo tempo que a gente só tem esse canal Fica um pouco refém das redes E ao mesmo tempo não tem a remuneração que você poderia ter Só tem esse canal no momento E a gente está falando aqui no YouTube É um pouco de contradição da minha parte aqui Mas vamos comentar, vamos criticar Estamos aqui também, não precisa saber Porque muita gente reclama pra mim A gente põe no Spotify Mas a remuneração, você não acredita Porque ele estava falando de dólar-euro De receita de dinheiro Não vem, vem 0,003 de dólar De centavos de dólar Então é uma situação bem complicada Então eu queria que você falasse um pouquinho Como é que você entende isso Que você trabalha com isso direto Desde que você começou a carreira Você tem uma ligação muito forte com as mídias sociais Comente pra nós essa situação atual Bom, eu meio que apareci no momento Que as redes sociais também estavam crescendo Algumas já existiam, mas estavam crescendo muito Então acompanhei esse crescimento E fui crescendo com elas também E eu acho que o segredo das redes sociais É você não tentar fazer o que o outro faz Porque aí eu acho que é quando você fica refém Quando você fica refém de um formato E aí eu acredito Que o ideal é a gente usar a rede social E não a rede social usar a gente Com isso você consegue imprimir a sua identidade E se conectar com as pessoas Entende? E também entender Tem gente que não Simplesmente não é das redes sociais E tudo bem Agora tem que arranjar novas formas De fazer isso acontecer O que aconteceu foi Nós entramos numa pandemia global Onde nós ficamos isolados E não tínhamos outra forma de se conectar A não ser pelas redes sociais Então isso virou uma grande febre As lives e tudo mais Mas eu acho que teve uma galera Que não esperava Que fosse se sair tão bem Com as redes sociais No sentido da conexão Porque teoricamente Pensando em música Não necessariamente É um lugar onde você Pensando em música Onde você vai fazer o dinheiro Mas talvez é onde você Mantenha a conexão Para que você faça o dinheiro Onde você informe O seu público Que você tem a sua lojinha Com o seu vinil Com o seu CD Com a sua camiseta Onde você informa O público Que você Está fazendo uma Como é que fala? Uma vaquinha Para fazer o disco novo Enfim Essas coisas assim Então Eu acho que Que é isso Porque usar A rede social Para ganhar dinheiro Aí a gente está falando De ser influencer Que é outra coisa Que aí é você trabalhar Com a rede social De fato E aí a música Acaba Não necessariamente Sendo a prioridade E não tem problema Tem como fazer As duas coisas Mas eu sinto Que Que é isso É mais a gente Usar a plataforma Do que a plataforma Usar a gente Sabe? Porque a gente imagina Que tem que Ah, porque eu estou refém Não sei o que lá Tem que postar Porque é o meu engajamento E talvez não Sabe? Talvez não sejam Cinco posts por dia Talvez seja um post A cada dois dias Mas sejam posts Que sejam relevantes Que sejam De fato Que tem a ver Com você mesmo E com a sua rotina Ou com o seu trabalho E tudo mais Assim Então Para mim Como eu Uma artista Que não é mainstream Então Para mim É uma coisa Que funciona muito É onde as pessoas Têm um canal direto Comigo Onde elas conseguem Ver o que eu acho O que eu penso Porque Acho que também é isso Quando eu falo música Na internet Não é só música Porque as pessoas As músicas são feitas De pessoas E as pessoas São feitas de cultura Então Tudo que a gente faz Envolve A música Acaba sendo O produto final Vamos dizer assim Do resultado De experiências E coisas Que a gente é Então Para mim Enquanto Uma artista Independente E meio Middle stream Talvez Para mim É importante Ter a Ter a Internet Mas é isso Às vezes Às vezes também Assim A gente Tudo bem Eu estou de folga Hoje Então significa Que eu não vou postar Não vou trabalhar E não vou postar Mas às vezes Mesmo estando de folga De não trabalhar Fazendo outras coisas Eu tenho que postar Alguma coisa Então É um balanço Sabe É como ter que ir no banco Talvez Você Você vai ter que ir no banco Porque você precisa receber Então é isso Talvez você vai fazer aquele post Que você precisa informar Alguma coisa É Você lida Você lida com muita tranquilidade Os outros artistas Têm grande dificuldade Para lidar E ficam reclamando Porque acham que O canal das mídias sociais O cara vai ganhar dinheiro Em cima disso Então você falou bem É para você manter o contato Com o seu público Você mesmo disse No começo da entrevista Que esse projeto aqui Foi uma demanda Dos seus seguidores Uma demanda Estavam falando Ô Otácio Como é que vai fazer Você mesmo Recebeu essa demanda E lançou o trabalho agora Que tem uma Isso é muito legal Agora tem gente Que acha que é o canal Que é o único canal Para você poder Divulgar o seu trabalho E fica Não sabe usar isso É complicado O dilema É o dilema das redes Eu não assisto Porque tem um negócio Porque se fala Sobre a manipulação Disso tudo Então E das pessoas Que ganham muito dinheiro E o artista Que faz tudo isso Funcionar Ganha menos Essa é uma questão Por isso que eu debato Esse tema Diariamente Aqui na rádio No YouTube Também com os artistas E cada um Se expressa E coloca a sua visão Dessa questão Que é uma questão Bastante complexa Não é fácil de entender Os artistas antigos Da velha guarda Não sabem lidar Mas estão procurando Aprender A trabalhar com isso Porque sabem Que isso é uma forma De você manter O seu trabalho vivo Não tem mais O esquema Das gravadoras Aquele esquema antigo Que não existe mais Então é uma nova realidade Que a gente tem que Aprender com ela É por aí Total Vamos ouvir mais duas Xonda Demais E Ava Ava que eu gosto Ava 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 Não é o cara Fala assim Só que ela Ava Exatamente É isso mesmo É Então fala do Xonda Demais E do Ava Vamos nessa Para a gente ouvir Xonda Demais Xonda Demais É a segunda música Que a Ivy Hive fez A produção musical Que eu falei mais cedo E Essa na verdade Já é a terceira versão Dessa música Acho que talvez Essa seja a minha música Que mais tem versões Amo E E a Ivy Conseguiu dar uma roupagem Nova para ela De fato Ela veio com Outras referências Ela veio misturando Drill Com um pouco de timbre De funk Com Vogue Beat Também Enfim Com Eletrônico Com Enfim A Ivy Ela é genial Assim E aí quando eu ouvi O som Eu pirei Falei Não Isso aqui está muito bom E aí eu peguei Esse som Para ser o que? O single Que foi o que eu lancei Antes do disco Então Esse som ganhou Um videoclipe Vão lá assistir Depois que vocês saírem Aqui Claro Vão lá assistir Chama Xonda Demais Na segunda versão Da música Era um remix E ela já tinha A participação Da Preta Ari Que tinham feito Versos incríveis Aí eu mantive Os versos Da Preta Ari Que eu amo E falei Não, precisa de mais Uma gata aqui Aí eu chamei A Urias Urias Que deu o nome dela E veio com o peso Que precisava Sabe Então É uma versão 3.0 Já Da faixa E visualmente A gente conseguiu Colocar alguns códigos Ali que eu achava legal Porque Chonda Demais Fala de Acho que bem Pegou o bonde Da Preta Demais No sentido Da autoafirmação E ali está dizendo Que assim Eu trabalho Eu sou Incrível também E eu mereço Ganhar essa grana aqui Entendeu Então tipo E também tem os outros códigos Que eu acho Que tem a ver Acho não Que tem muito a ver Com as mulheres pretas Especificamente Assim Que são Que gostam de quê? De unhas Que nem eu estou aqui Para quem está assistindo Eu reparo direto Nos clipes As suas unhas Acho que Aquele da Amora Daquele da Amora Que a gente vai tocar depois Tem um visualizer lá Você com a unha Tirando a Amora Que eu falo Muito legal É quase um ASMR De assistir É isso aí Códigos de empoderamento De autoafirmação De cultura preta Que a gente quis usar E colocou no clipe Também Então E a Avá É uma das faixas Que são originais Do Próximo 2019 E que eu Que eu mantive Porque eu achei Que fazia muito sentido Manter ela Ela que vem Numa pegada Um pouco mais rock Assim Né? Meio Jack White E Beyoncé Com Jack White Inclusive Que é a rap A rap sonora Do som Mas esse som Também Eu tinha escrito ele Há bastante tempo Acho que eu tinha Escrito ele Há uns Quando eu escrevi Esse som? 2013 Ou 14 Assim E E eu gosto No show Fez muito sentido Porque Preta Demais Também Voltando lá Em Preta Demais Preta Demais Remix Entra uma guitarrona Não sei o que E essa também Já vem com essa vibe Então elas meio que dialogaram E eu falei Vou manter essa daqui E aí essa vibe Bacana Então vão ouvir O Chonda Demais Aqui na rádio E o pessoal Que tá acompanhando A gente no YouTube Vai ver o clipe Agora Do Chonda Demais Que é legal também A gente vai ouvir e ver E também na sequência O Avá Que você tá fazendo Um visualizer Que vocês estão chamando O visualizer Que é uma É um gif Mais sofisticado É isso Que é uma forma também Que você tá Ilustrando quase todas As músicas do disco Todas tem visual Quando não tem O clipe exato Você pode Você fazendo Esse visualizer Que é uma nova Uma nova forma De você botar O som Com alguma imagem Do artista Do artista Tocando lá É isso Que eu quis fazer assim Também é isso Porque em todas as faixas Tem né Do disco Tem visual Eu quis Quis complementar Eu acho que Minhas músicas São imagéticas mesmo No sentido de Você escuta E já imagina Uma imagem Então eu quis entregar Um pouco mais Acho que são imagens Complementares Nesse caso Sabe De você De eu já sugerir Algo pra você Visual E aí você A partir disso Enxergar mais Assim Então O visualizer Pode ser Um gif Pode ser Um gif Um gif Um gif E tudo mais Enfim Então eu quis Colocar essa Essa identidade Visual Pra poder já Entregar um pouco Mais direcionado A imagem Que as pessoas Podem criar A partir Sabe Beleza Então vão ouvir O Shonda Demais Vão ver No Youtube Também O clipe E na sequência Ava Roda La 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 Esperando Quando eu Fora Ao chão Parece Um roteiro De Xonga Mas esse Não vai Pra Televisão Quer me pegar Então vem Me trombar Vem Mas vem certo O que Achou Confusão Eu não Te encontrar Se esconda Porque se Eu te Pegar Grana 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 Parecia fácil Ser Não ser Relevante Interessante Apesar Do cansaço Drama Drama Me arrancou Um pedaço Tem que resistir Tem que te engolir E te dar um abraço Pode ter o que eu tenho No vídeo jovem Cê não faz O que eu faço Eu que construí Tudo que vivi Conquisei Meu espaço Não vai me destruir Nem me ver ruir Meu destino é o que traço Tem que me engolir Me ver progredir Dar a torcer do braço Cabelo Jóias Tênis E alguns outros bens Viagens Lincas Ubers Eu me viro E ainda vem dizer Que eu dependo De quem Sou foda E mereço Cada nota de cê Cabelo Jóias Tênis E alguns outros bens Viagens Dicas Ubers Eu me viro E ainda vem dizer Que eu dependo De quem Sou foda E mereço Cada nota de cê Bem que podia ser um filme Do vilão e a guerreira firme Sem ter que ser três vezes mais Ainda estar atrás Não importa o que eu rime Aceita, man Aceita, pre Mas também se não quiser Que foda-se O medo de eu avançar assusta Teu medo já não me perdi Se que seja você A preta no topo é problema Respeita meu corre Minha história na cena Eu vim pra mudar o esquema Toda trabalhada E vitória é meu tema Plenitude na trilha Sagacidade nata Grande pra sua bastilha Força que não se arrebata E vai virar costume Pelo que eu mensuro Cê vai me ver no cume E não é papo de futuro Eu tenho urgência É fato É exigência É fato Vê se se fecha E põe mais zero Nesse meu contrato Cansada de provar Que mereço também Na rima e mic Eu não perco pra ninguém Admitir que o rap aqui vai mais além Sou foda e vou ter bem Mais que o que você tem Aposto que nunca vi realness assim Fast, simple, fresh, clean Existe uma lista de nomes pra mim But you can call me devil queen Não lembro nem a cor dos dentes de quem tava rindo Eles só vão diminuindo enquanto eu tô subindo Não é que me fale a visão, mas não vejo competição As que tem pedigree no escuta vira lata latindo Eles querem foder comigo mas não tô com tempo E pra me alcançar vai precisar muito mais de talento Se não aguento monstro que criou eu só lamento Eles querem foder comigo mas não tô com tempo Meia mandei me caro e não perco e eu fui lá bebendo Todos querem saber de que fonte eu tô bebendo Daqui de cima eu não desço não, nem fudendo Meu lance é fazer abutre, passa fome, vai vendo A botriz a mim ronda Esperando quando eu for ao chão Parece um roteiro de chonda Mas esse não vai pra televisão Quer me pegar então vem me tromba Mas vem certo que achou confusão Pra eu não te encontrar se esconda Porque se eu te pegar A vá dizer que não avisei Que o tanto que eu falei Uma hora ia me cansar Aí eu te procurei Que o tanto que eu andei Cansou também meu belo calcrenha Pra falar não sei porque te dei tanta Acorda, acorda, acorda Pensando bem isso explica o porquê você se enforca Mas só que eu tô legal Não que você se importe Vivendo na moral Passe pegada forte Com metas no geral Bobeira já dei corte Não é nada tão formal Só que eu achei meu norte Não que eu te diga tchau Se pra você tem sorte Só mando a real Pra não levar capote Escolha é natural Você quem deve pode O mundo é desleal Às vezes parece trote, né? Se a gente se entender Vai ser demais Caso contrário Eu te desejo paz Amor e luz na tua jornada Siga como dá que eu continuo na pecada Se a gente se entender Vai ser demais Caso contrário Eu te desejo paz Amor e luz Siga como dá que eu continuo Vem, meu bem que te avisei Não, agora não vai dar Já disse que não dá Vem, vem, vem Meu bem, meu bem que te avisei Não, agora não vai dar Já disse que não dá Vem, vem, vem Você me pergunta se eu estou bem Mas na real não quer saber E se eu desapareço também não vem Eu tô de olho no que você faz Aliás, tava no chão e eu que te puxei Fiz o que tinha que fazer Demora um tempo, mas agora eu sei Não posso contar com você Jamais Jamais Não posso contar com você Jamais Jamais Se a gente se entender vai ser demais Caso contrário eu te desejo paz Amor e luz na tua jornada Siga como dá que eu continuo na pegada Vem, vem, vem Se a gente se entender vai ser demais Caso contrário eu te desejo paz Amor e luz Siga como dá que eu continuo na pegada Vem, meu bem que te avisei Não, agora não vai dar Já disse que não dá Vem, vem, vem Vem, vem De volta com a Tássia Reis Vamos tomar a terceira dose Dose de reforço e tal Também na expectativa E você acha que vai ter ainda A questão híbrida Quer dizer, você já tá fazendo shows Com todas Como você falou Fez no Sesc uma coisa Nos protocolos Vai seguir a partir de agora uma coisa híbrida Ou você acha que volta os shows E aí não vai ter mais as lives Essas coisas de fazer pela internet Como é que você acha que vai rolar daqui pra frente? O ano que vem, por exemplo Qual que é a perspectiva que você vê? Ah, eu acho que a tendência é diminuir um pouco O lance do online Mas eu acho que muita gente gostou De acompanhar coisas de casa Porque é uma possibilidade de você acompanhar coisas Que estão acontecendo em outros lugares também No mundo inteiro Então eu acho que o lance do online Ele vai existir Vai ser uma alternativa Sabe? Acho que pode ser que diminua Daqui pra frente Assim Porque também está Uma boa parcela de nós Está com saudade do contato Físico Claro Não tem dúvida Mas eu sinto que tem uma galera Que inclusive Recebi algumas mensagens De algumas pessoas Dizendo Ah, eu queria muito no show Mas eu vou esperar mais um pouco Vou ficar Vou acompanhar aqui online Por enquanto Sabe? Então também tem isso Então algumas pessoas Estão mais cautelosas E querem ficar mais Esperar mais um pouco E algumas Não aguentam mais Esperar Eles já querem É E você tem que entender Cada um O seu jeito De ir Eu, por exemplo Estou na expectativa De ver shows ao vivo Que eu sempre frequentei Você mesmo Como teve na hora do rango Lá pra trás Você estava lançando Um show Aí eu fui ver o show Também Que a gente gostava De não só divulgar O trabalho do disco Mas do show Também Vai ter o show De Atal Anunciando, né? Divulgando E a gente gostava De frequentar Porque o som ao vivo É uma coisa Que não dá É insubstituível Não dá Pra voltar Agora esse show Que você fez Foi transmitido pela internet Também? Já foi então Num formato híbrido Com público E transmitido também Ou não? O meu não O meu não Mas teve alguns Que o Sesc fez assim Mas o meu não foi O meu foi mais presencial mesmo Quer dizer Foi só presencial Mas eu sinto que isso vai acontecer Ainda tem algumas coisas Que vão ser gravadas Por exemplo Agora de fim de ano Tem algumas coisas Que vão ser ao vivo Que são mais online E algumas presenciais também Então tá começando A misturar um pouco As linguagens Mas Eu acho que é isso É Por aí mesmo, né? Formato híbrido E a perspectiva De viajar Você que gosta De circular Tem alguma perspectiva De fazer alguma coisa fora Ou passear pelo Brasil Já tá organizado isso Pro ano que vem Ou estamos sendo precipitados? Não, não Já tenho datas Janeiro Já tenho datas Pra Brasil ainda Mas tipo Tenho datas No Sul São Paulo Rio de Janeiro Então já tá começando A rolar as datas No começo do ano Já tem já E Pra fora A gente tá reativando Porque a gente Quando eu te contei A gente tava com um tour América do Norte Pra fazer Verdade A gente ia fazer Estados Unidos e Canadá Então Ia fazer Europa de novo Ia fazer Um festival Em Moçambique Então Estamos começando A reativar Pra entender Eu acredito Que ano que vem A gente já viaja sim Pra fora de novo Mas estamos entendendo Mas estamos entendendo também Como estão Como as pessoas estão sentindo As coisas pro ano que vem Fora do Brasil Mas Por enquanto O Brasil Já tá fluindo Beleza E tem que ir devagar também Agora essa de Moçambique E avisa a gente Deve ser muito legal também Fazer um show lá Não sei se você já fez Você já fez alguma coisa lá? Não Ainda não Não fiz não Vai ser bem legal Claro Você tem uma Alguma ansiedade Porque o som de Moçambique É maravilhoso Hoje em dia O som da África É importantíssimo Na música brasileira Aliás Na música mundial Dizem que o novo rap Por exemplo O mais importante O de hoje É o que vem da África É o que dizem Os estudiosos Claro que tem Os Estados Unidos Aquela potência Musical e tal Mas as novidades Musicais do rap Parece que tem vindo Da África É o que dizem Por isso que eu Imagino a sua curiosidade De fazer lá um som Né? É Então Justamente Num festival de rap Que ia ser bem grande Inclusive É um festival grande Eu não lembro o nome agora Mas é um festival grande E tal E fiquei muito curiosa Eu não conheço muito Na verdade A música de lá Fiquei muito curiosa Em conhecer a música De Moçambique Especificamente Mas Tem rolado muitas coisas Vindo do continente africano Né? Eu tenho música Com a galera de Angola Já Tem música com MCK Tem música com o Keni Bamba É Também a gente tava vendo De repente De ir pra África do Sul África do Sul Também tem uma coisa Que tem bombado muito Né? E tem uma galera muito fazendo Os novos afro beats Também né? Que baseado nos antigos Mas com as roupagens Mais novas Com uma linguagem Mais de rap Também De cantado e rimado Um pouco Enfim Tem muita coisa Vindo né? Assim Muita coisa emergindo Assim como o Brasil É claro Desculpe Um celeiro né? Um celeiro de novidades E misturas Assim como o funk Tem sido Também tem vindo Uma leva de artistas Do continente africano Muito interessantes Assim Como o Barnabói Por exemplo É A Yemi Aladê Tem uma galera Bem foda assim Nigéria né? Na verdade É também Então isso vai Essas suas viagens Dá uma Uma nova Uma nova energia Pra você Traz mais novidades musicais Que você traz Pro seu trabalho também né? Você incorpora Pro seu trabalho Essas viagens São importantíssimas né? Porque eu acho que Ah o artista vai lá Fazer o tour Mas é legal Também conviver Com os outros músicos E poder trazer isso E misturar tudo né? Como você faz muito bem Aqui no Brasil E juntando com o internacional Ainda dá Vai dar muitas ligas Como diria né? Vai ser bem legal Falando em ligas Vamos ouvir mais duas ligas aqui Me beije E o dia bom Fala um pouquinho Dessas duas Que a gente vai ouvir Na sequência Me beije E dia bom Me beije Me beije Já também tem essa vibe De dançar muito né? House É um house gostoso Uma curiosidade É que me beije Eu tinha feito Pra botar no Próspera de 2019 Mas eu achei Que não funcionou No disco Achei que ela tava sozinha E que não fazia sentido Eu falei Vou guardar A minha intenção era lançar de single Sozinha depois Em 2002 E aí quando eu comecei A desenrolar o Próspera de mais Eu vi que tava pegando Esse caminho Eu falei Tem espaço pra ela aqui Pode vir Pode vir Pode entrar E aí acabou Que ela Fez muito mais sentido No Próspera de mais E eu coloquei É uma produção Do Nelson D Que é um Também um multiartista Incrível Que tem um trabalho maravilhoso Vocês podem conferir Também o trabalho dele É E a dia bom Que é a faixa Que também Que também é muito dançante Que tem uma refe ali Que pra mim a refe primeira é Michael Mas de imediato Podem dizer The Internet talvez Pra usar a bateria Mas o que seria a referência De The Internet Se não o Michael Jackson Enfim É né E o Michael Jackson lá Dos primórdios Do Richman Blues E tudo mais Você vai indo pra trás E você vai vendo Os sons todos Como é que eles vão Se transformando É muito legal É assim Bem E acho que é uma das músicas Mais pop Assim do disco E tem o feat da Tulipa Que eu já falei E as pessoas Estão ouvindo muito Gostando muito do som Foi muito incrível Gravar com a Tulipa A Tulipa é maravilhosa Ela E a nossa voz Timbrou tanto Que no refrão Tem gente na dúvida De quem está cantando o refrão Nós duas estamos cantando o refrão Eu fiquei na dúvida Eu falei pro Luiz Que é o gênero de som Eu falei Luiz Minha voz está no refrão Ele falou Tá sim A sua está de um lado A da Tulipa está do outro Nossa Mas timbrou tanto Que fez assim As vozes se uniram E às vezes Parece que tem uma voz só Mas A gente cantando juntas Assim Então O que me deixou muito feliz Porque Além de Uma querida Ela é uma artista Que é referência Para mim Que eu escuto Há bastante tempo Beleza E tem uma produção musical De quem Que você não falou Ah é Não falei né A produção musical Do Theo Do Theo Zagrai Que é um grande Artista também Produtor musical Músico Que é lá do Rio de Janeiro Que Na verdade Me mandou essa música Só assim Ele estava estudando Fazendo as coisas Me mandou Descompromissado A gente estava Trocando ideia de música Ele me mandou Ah fiz isso daqui Eu falei Eu amei Posso usar Ele falou Pode Aí foi aí Que nasceu a ideia Da música Assim Sabe Então Theo Obrigada Theo Por me mandar Os seus estudos Legal Então vamos ouvir Na sequência Me beije E depois O dia bom Com participação Da Tulipa Ruiz Roda Andava tudo bem Até você contar Que ouviu algo Me deu errada E ainda me cobrar E eu só pensando em falar Me beije Me beije Me beije Se cale Me beije Me beije Balance na rede E arrede de perto Essa dor Essa dor Me beije Me beije Me beije Me deixe que eu seja Não só tão somente a cereja Mais o S do sal Do sabor Do sabor Me beije Me beije Me sinta Me queira Não deixe que eu seja Sua beira Precipício Do alto Do amor Por favor Andava tudo bem Até você contar Que ouviu algo Me deu errada E ainda me cobrar E eu só pensando em falar Me beije Me beije Meus labios de bandeja Pra pôr fim Nesta boba beleza Desejar entender O pavor O pavor Me beije Me beije Não mais se queijo Aceite Por fim Fidelete Vem pro leite Do seio Da flor Nessa voz Baby Não que eu não goste de ouvir sua voz Mas olha quanto tempo já passou entre nós Até pensei Até pensei Que fosse valioso Por isso tão demorado Sofrido e custoso Mas De quem vale um tesouro perdido Me parece mais um amor bandido Que foge quando pensa que pode ter um fim Não é tão difícil de ver Não é tão difícil de ver sem gostar de mim Me beije Me beije Me beije Me beije Me beijem, me beijem, me beijem Por favor, me beijem Me beijem, me beijem, me beijem Me beijem, me beijem, me beijem E uma caixa de som, qualquer lugar é má Pra descansar, aliviar essa pressão É tanta coisa pra pensar Não vejo a solução, não acho a solução Só pensa então Deixa todo dia, que hoje é dia de não ter preocupação Descansa, porque cansa, tá no corre todo dia Mais um dia, correria e tão pouca diversão Amor, vem ser meu dia bom Deixa todo dia, que hoje é dia de não ter preocupação Descansa, porque cansa, tá no corre todo dia Mais um dia, correria e tão pouca diversão Amor, vem ser meu dia bom Eu vou boiar em você, nadar na sua boca Vou mergulhar no seu umbigo Sem trampo dar no trampolim Vou nadar, peito no seu colo Nada, borboleta Nossa canga de lençol no sol Nada, borboleta Nossa canga de lençol no sol Deixa todo dia, que hoje é dia de não ter preocupação Descansa, porque cansa, tá no corre todo dia Mais um dia, correria e tão pouca diversão Amor, vem ser meu dia bom Deixa todo dia, que hoje é dia de não ter preocupação Descansa, porque cansa, tá no corre todo dia Mais um dia, correria e tão pouca diversão Amor, vem ser meu dia bom Você está ouvindo Colibri na Quarentena De volta com a Tássia Reis Ela está na cozinha O pessoal já falou, reparou O pessoal que está vendo o YouTube Está na cozinha Daqui a pouco vai rolar um lance Aí na cozinha, não sei o que vai rolar Mas eu estou só imaginando Imaginando Mas uma coisa, Tássia Então, eu estava na expectativa Sempre acho que os artistas brasileiros Eu falei antes, no bloco anterior Quando vão para a África, especialmente Que tem muito a ver com as coisas do Brasil Tem uma ligação tão forte Por isso que eu sempre fico na expectativa Eu tenho essa expectativa Por exemplo, Cabo Verde Tem tanta coisa ligada ao Brasil Que a gente fez várias conexões aqui na rádio também E tal E quando vocês vão para a África Os artistas brasileiros De uma maneira geral Sempre dá muita coisa interessante Porque tem tanta afinidade E muita coisa para crescer Muita coisa para acrescentar musicalmente Então, eu acho que o caminho Às vezes, a gente se encontrar mais com a África E com a América do Sul também É verdade Porque às vezes a gente dá as costas para a América do Sul Que é uma ignorância Alguns, não nós Mas alguns não Então, eu acho que é importante Como você falou Você trouxe a Tulipa para fazer A gente acabou de ouvir Uma música E deu uma liga E dá liga também com outros artistas Porque vocês têm Uma generosidade A geração de vocês De conversar Coisa que a anterior Não tinha tanto assim De se entrosar Um trabalhar com o outro Outro trabalhar com um E um ajudar o outro Em termos de solidariedade Eu sinto isso Você acha que também Nesse tempo de pandemia Pintou uma solidariedade Já que eu toquei nesse assunto Entre os artistas Ou não? Ah, eu acho que eu Eu já faço parte de uma rede Que tem, talvez, de uma geração Que tem esse pensamento já De estar atento Pelo menos à proximidade Do que tem acontecido Eu sou uma pessoa Que tenta ficar o máximo possível Atenta também Às pessoas Como elas estão se sentindo Se elas estão precisando De alguma coisa Dentro do possível Porque é isso também Porque às vezes A gente pensa em solidariedade A gente imediatamente Pensa em Doar alguma coisa Mas não necessariamente É uma coisa física Às vezes as pessoas Estão precisando de Um ombro Estão precisando Conversar Estão precisando De refrescar a memória As ideias Refrescar os pensamentos Enfim Então eu sinto Que eu faço parte De uma rede interessante De artistas Que tem pensamentos Parecidos Assim E eu acho que Isso é muito importante Poder trocar Ainda que online Com pessoas Do Brasil e do mundo Na verdade Assim É Acho que isso Faz muito sentido Pensando Em coletividade Acho que a palavra Melhor Você trabalhou Em alguns coletivos Fale aí Alguns que você Trabalhou Com vocês Claro Eu vou tomar Um suquinho Bom De coletivo Tenho rimas E melodias Existe o rimas Que é um coletivo De sete mulheres Vou contar O nome de todas Eu conto no dedo Para não esquecer O nome de ninguém DJ Maíra Maldijan Maravilhosa Tatiana Drica Barbosa Stephanie Carol de Souza Altiris E eu Não posso esquecer De mim Sete mulheres Que se juntaram Com a intenção De fazer Inicialmente De fazer conteúdos Onde tivessem Mais mulheres Sabe Na internet Assim Cantando ao vivo Na época Muito Pensando na Cyphers Também Que rolava Em 2016 17 E 16 Na verdade A gente começou A falar 2015 Meio que 16 Começou a sair Começou a rolar 17 A gente lançou Um disco E Ah Eu acho que potencializa Os encontros Assim Ainda mais Pensando Em mulheres A maioria Mulheres Pretas Então tipo Os encontros Potencializam Assim Fazem as coisas Crescerem Faz a gente Trocar entre si Faz a gente Se apoiar Também Não só Musicalmente Falando Mas Pessoalmente Porque a gente Acaba Acho que Trabalhar com música Não é só Só profissional Tem a coisa Pessoal Também Se se envolve Na vida das pessoas Não tem como Então acho que O Rimas Ele é Importante Mas foi muito Importante Na carreira De todas De alguma forma Mas também participei Do salário das frutas Que da Atual Instinta As Bahias Que acabou O projeto acabou A banda acabou E sabendo E sabendo Essa coletividade Exatamente 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 Porque você tem Muito Essa facilidade E esse É o jeito De trabalhar Com o coletivo Também Não só O seu projeto Individual Que é muito Importante É claro Mas trabalhar Com outros E na área Das outras áreas As outras mídias Você que trabalha Com o design Você tem A tua empresa Também E na área De cinema Por exemplo Você já Participou Também De projetos Na área De cinema Fala um pouquinho Dos outros projetos Que você se envolve Além da música Sim Bom Vou começar Pela marca Eu sou formada Em tecnologia Em design De moda Que foi por isso Que eu vim Para São Paulo Na verdade Em 2010 E aí Quando eu terminei O curso Acabou que a música Estava muito mais Para mim Do que a moda Então fui fazer a música Fazendo música Descobri Que o que é Na verdade Fazer música Também envolvia Outras coisas Como criar Uma identidade visual Por exemplo Então Acabei usando disso Um tanto Acho que no meu trabalho E quando eu consegui Fazer dinheiro o suficiente Eu decidi abrir uma marca Aí eu falei Vou realizar esse sonho aqui Que era um sonho Lá de trás Quando eu terminei Meu curso Aí lancei a Chil Que para mim Tem a ver Com se expressar Com o nosso momento Com o meu momento De poder dizer as coisas E pegar esse Chil Que a sociedade Esse cala a boca Que a sociedade Tenta nos colocar A todo momento E ressignificar ele Então Chil para mim É isso Mas também É uma marca Que como Eu sou uma artista Independente E eu estou sempre Envolvida nos processos Eu não tenho um compromisso De entregar Toda a temporada Um lançamento Então Vou fazendo uns poucos No momento Ela está bem descansando Está paradinha Porque também Lançando disco Pensando show Fazendo clipe Tipo tudo Muita coisa Para pensar Você é uma só Você é uma só Eu sou uma só Vamos devagar Não tenho esse compromisso De ter que Atender algo Assim Mercadológico Em relação a moda A moda para mim Na verdade Eu acho que Cada vez descobrindo mais Na verdade É Quase um Não é um hobby Porque eu ganho dinheiro Mas tipo É algo que é mais Trazeroso Para mim E não é a minha Minha Como eu posso dizer O meu ponto Não é a minha prioridade Talvez Eu digo assim De ficar lançando 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 E Recentemente É Eu já tinha participado De um outro filme Antes E tal Mas foi meio que Sendo eu mesmo Meio que fazendo uma rima E tudo mais E recentemente Estranhou o filme Um dia com a Jerusa Da Viviane Ferreira Que é uma cineasta Lá da Bahia E Ela me convidou Antes da pandemia Para participar do filme Eu participei Da gravação Onde eu fiz Eu fiz A Chefe Vamos dizer assim De uma De uma das protagonistas Que ela Meio que dava Ela meio que dá Uma Palestra De como A protagonista Trabalha Num 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 lugar Que faz pesquisa De campo Sabe Então Meio que Meu trabalho Era mostrar Para os funcionários Como eles tinham Que falar Com as pessoas Como ele Apresentar o produto Essas coisas assim Então Gente Vão assistir Que o dia com a Jerusa Está lá Na Netflix Vamos lá Me ver Como atriz E eu fiquei feliz Na verdade Porque Acho que é uma das coisas Que eu demorei Para entender Que eu queria fazer Também E aí Vivi Muito Viviane Eu já Muito íntima Vivi A Vivi Ela Com a sensibilidade Dela Falou Não Vem cá Eu acho que é legal Vem fazer sim E isso me despertou Uma vontade De fazer mais coisas Então Estou aberta Estou aberta Com vintes Para fazer mais coisas E o anterior Você não citou O que foi Que você fez O papel de Itácia Reis Qual foi A primeira experiência Ai como que é o nome do filme Eu confundo Porque o nome É meio Famoso Assim É tipo Acho que é A Divina Comédia O nome do filme Divina Comédia É Meio que é É uma cena Foi uma participação especial Também É uma cena Assim Do começo do filme Onde está eu E o Renan Saman Fazendo uma rima Na São Dento E o filme Desculpa O filme tem A ver com O Diabo Está chateado Porque a credibilidade Dele na Terra Caiu Ninguém mais respeita Ele Enquanto o Diabo E aí ele vem Para a Terra Ver o que está acontecendo Aí ele chega E depara com a gente Tirando sarro Com a cara dele Fazendo rima Tirando sarro Com a cara dele Basicamente Isso É a série desse álice Mas eu não sei Acho que não está Em nenhum streaming Esse da Jerusa Como chama? Da Jerusa? Repita Um dia com Jerusa Um dia com Jerusa Está no Netflix Então vamos ver A Tássia Reis Atriz também É Isso É a multiartista Não é brincadeira Vamos ouvir então Mais duas Do disco Próspera Demais E Imensa Luz Fala um pouquinho Dessa Para a gente ouvir Agora na sequência Diga lá Próspera Demais É a versão nova De Próspera É o nome É a faixa título Do disco Acho que a gente Conseguiu trazer ela Também De uma forma Mais leve Mais pista Mais para cima É uma música Que é para ouvir De manhã Quando você acorda Para você ter um dia bom Acho que a letra Da música Ela também Ela reconhece Sabe Várias coisas De que Os ciclos Se encerram Que as coisas Passam Que amizades Acabam Sabe Amores também Amores também Claro Amizades e amores Amores acabam Também Vínculos Mas que O importante É a gente Seguir o nosso caminho E tentar ser o melhor Do que a gente foi ontem Acho que Próspera Demais É por aí Sabe Imensa Luz É uma das faixas Que eu mantive Do Próspera de 2019 E que Também eu achei Que ela fez muito mais sentido Nesse álbum Agora também Ela ganhou destaque Porque A gente está falando Justamente disso De preservar A nossa luz interior Sabe De não Deixar Que as pessoas Roubem A nossa brisa Né Apesar de ter Algumas coisas Serem inevitáveis Principalmente Sendo brasileiros Mas É isso Acho que É a manutenção Da nossa luz Própria Para que a gente Consiga Seguir brilhando Por aí Beleza E as duas faixas Foram produzidas Por Não esquecer do crédito Que eu sempre gosto Ah, é verdade Pelo Thai Maravilhoso Thai Que também é DJ Também é produtor E também está cantando O Thai também Está lançando um projeto dele Como cantor Vamos lá conhecer o Thai Vocês vão lá ouvir Depois Vamos pesquisar Vocês escrevem TH Ao invés do A Você põe no número 4 Thai Aí você vai ler Thai E o Thai É um artista incrível Que é de Niterói E que a gente Já trabalhou antes Juntos No outro disco E eu também lancei Uma música com ele Inclusive no ano passado Que chama Preta Vocês também podem ouvir E o Thai Maravilhoso É isso Legal Então vão ouvir Próspera Demais Imensa Luz A produção do Thai Roda Sinto uma atmosfera Que impera Uma era que mera Libera uma fagulha Íntima do dom E tudo isso Me ajuda Mintera Pra não ser uma mera Uma rélice Sim, feliz com o som Quem vem de outra esfera Não espera Também pudera Já era O tempo Já fez sua discussão E mais que isso Sinceramente Um corte Rente entre a gente Gerar sua discussão E quanto mais eu canto Mais acabar comigo E quanto mais perto Muito mais perto Eu perco Muito mais Muito mais Amigos Se antes pensei Que era Agora julgo Não ter sido E quanto mais queda Quanto mais perda Melhor Faz muito mais sentido Better than ever Better than ever Better than ever Yeah, yeah, yeah Better than ever Better than ever Better than ever Yeah, yeah, yeah Enxergo que não quero E quase sempre há certo fim Essa angústia intuitiva Transforma meu não e sim Me apego às interlinhas As linhas fluem de mim Simbolos que não dizem Das vezes eu entendo o tim Eu só não sou imune A moral que me pune Ao ego que desune Ninguém é tão prático assim É o que eu penso Ser um ser propenso A tornar o que é denso Em algo simplesmente clean Se antes pensei Que era Agora julgo Não ter sido E quanto mais queda Quanto mais perda Melhor Faz muito mais sentido Better than ever Better than ever Better than ever Yeah, yeah, yeah Better than ever Better than ever Better than ever Yeah, yeah, yeah Olha como brilha o céu e o mar Brilhamos também Não vamos pecar Imensa nossa luz E quem se ofusca Busca algo que não nos traduz Rompa a minha brisa Logo essas horas Te mando embora Não vou deixar Não vou, não vou, não vou Não vou, não passa nada Logo a vida te mostrar Caro coroa Espero que não doa Quando você for jogar Yeah, yeah, yeah... Yeah, 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 yeah... Yeah, yeah, yeah... Ine-se-a-grito Brincadilha, teu jogo é tipo amadilha Aí vem querendo me milhar Não passará, larguei o pouco que eu tinha Tô na conta a mão do sistema Eu tenho medo da polícia, mas de você eu sinto apenas pena Me difamando na rua, mas desse jeito é você quem se queima Geral já sabe meu valor, enquanto isso você ainda treima Say my name, say my name, you não me diz quem é que renda Eu junto minhas notas, não fico na bota, deixa eu abrir as portas, então trema Trema, entenda que eu sou suprema, e nem é pelo boot da suprime A circunstância me faz ser extrema, não me subestime Na real você arranjou problema, quando você mexeu com o meu time A circunstância me faz ser extrema, não me subestime Que eu ia me ilumine, pra que quem me oprime, nunca desanime E seja a vitrine que eu determinei Meu autoestime imprime, rainha define Não é quem domine, quem tentou Eu eliminei Olha como brilha o céu e o mar Brilhamos também, não vão nos pegar Imensa nossa luz E quem se ofusca, busca algo que não nos traduz Olha como brilha o céu e o mar Brilhamos também, não vão nos pegar De volta com a Tássia Reis Tomando o seu suquinho Ela está nos recebendo aqui em São Paulo A última entrevista a gente fez em Jacareí Num outro clima, era um outro momento E agora a gente tem esse momento um pouco mais esperançoso Mais animado e tal Eu queria que você comentasse uma coisa que eu percebi No outro dia que eu fui aqui Andar aqui com o pessoal da periferia Que o trabalho do Islam Eu fiquei muito impressionado com as pessoas Que estão fazendo o Islam E tem uma relação correta também E você é poeta também Você escreve muitas letras Você é uma cantora, compositora E tem essa ligação Está muito forte o movimento Islam A poesia falada na periferia Foi uma coisa que me impressionou um pouco Um pouco como me impressionou há muitos anos O rap mesmo O rap Desde Racionais lá para trás Quando eu acompanhei tudo isso Eu fiquei impressionado E agora está me impressionando muito Não sei se é só uma coisa assim Da minha visão Mas eu queria só Que você é uma pessoa muito ligada Ao som da periferia também Você conhece muito essa turma O movimento Islam O que você pode me dizer Desse movimento Islam Que tem crescido muito Aqui em São Paulo Na periferia E em vários lugares também Não só em São Paulo Fale um pouquinho Disso aí O que você tem visto Essa turma nova fazendo poesia Rapaziada Nem sempre com música Não é musical Mas é a poesia falada Fale um pouquinho Como é que você está vendo isso Esse movimento aí É muito curioso Porque na verdade Assim Eu não participo Da movimentação do Islam Diretamente Tipo Não é uma É uma coisa que surgiu Eu já estava Já tinha Já tinha me lançado Já estava trabalhando Então É uma coisa que eu acompanhei De perto Mas ao mesmo tempo Me sinto conectada Porque muitas pessoas Declamavam a minha música Como Islam Verdade Então Algumas músicas Então eu sempre recebi Vídeos de pessoas Usando trechos Ou citando a música Ou me citando Como referência Então é muito louco Como às vezes As linguagens Elas se intercalam Eu sinto que é uma Que acaba sendo Uma linguagem também Que tem ritmo Que pode ser música E às vezes é E às vezes não Também Depende da intenção De cada um Mas eu também acho Algo muito rico E tem crescido muito No Brasil e no mundo Então É uma coisa que eu Acompanho mais de canto Assim Que não é Não é minha Expertise Eu não manjo muito Mas eu acho incrível Assim A poesia é uma coisa Que me pega muito A canto Porque comecei a escrever E É verdade Talvez se tivesse Não A última vez Eu estou lembrando Aqui do papo Nosso em Jacareí Porque você falou Quando você começou A escrever Falou da sua professora Citou muitas coisas Então por isso Que eu estou dizendo Que eu acho Muito legal E isso tem envolvido Muita gente O movimento E tem uma conexão Com o seu trabalho Com certeza Ah tem Acho que também Talvez tenha A distância do tempo Se tivesse sido Um pouquinho depois Se tivesse chegado Um pouquinho depois Talvez eu estivesse envolvida Com essa galera Também Verdade Eu digo Na essência da coisa Ali Na construção Mas como eu vi Um pouquinho antes Dessa explosão No Brasil Pelo menos Eu sinto que É muito louco Mas é isso Está conectado Tem a ver E a minha E a palavra Eu acho a palavra Algo muito forte Muito bonito Então Eu fico encantada Com o crescimento E com Como pode dizer Com a performance Que envolve Que é algo Além da palavra Como ela é dita Como ela é colocada O ritmo que ela tem Então é muitas linguagens Ali que eu gosto muito Muito legal Eu estou realmente Impressionado E acho legal Que você tenha Colocado essa conexão Que existe mesmo Claramente existe E também de resistência Como a turma do rap Foi e é ainda Resistência No seu No seu movimento E no seu trabalho O pessoal do Islã também É muito legal mesmo A molecada Estou vendo É molecada mesmo Rapaziada Começando Como se fosse um rap Lá para trás Mesma coisa Mesmo clima Mesma Mesma proposta Sabe E bastante Bastante expressivo E muito boa Poesia também Não é É muito legal mesmo É legal que você tenha Falado isso Vamos ouvir Mais duas É Vamos ouvir mais duas A Mora Que tem a Tássia Reis Pegando com a unha dela E a Mora Fiquei com uma vontade De comer a Mora Na hora que eu vi Esse clipe Na hora Todo mundo fica com vontade E depois E o Bêbada de feriado Que tem um líquido Que é um truque Que você fez no visual Jogando assim um líquido Um líquido brilhante Líquido brilhante As coisas Do designer Do visual Que a Tássia Reis É especialista Vamos ouvir Essas duas músicas Fala um pouquinho Das canções mesmo E tem participação Do Melvin Santana No Amora E o Bêbada de feriado Que é a Inédita Que você pode comentar Um pouquinho mais Diga lá Então a Mora É uma das faixas Que eu mantive Também Do Próspera de 2019 Tem participação Do Melvin Que eu amo Melvin Santana Que é um artista Incrível Também Para quem não conhece O trabalho dele Corre para conhecer Tem produção Do Nelson Di Que também Inclusive Nelson Di Foi o que produziu Me Beije Também Essa meio duplinha Duas doses Também Algumas faixas Estão duas doses Aí a produção E Eu gosto muito dela É uma das minhas Músicas De composição Assim Favoritas Da vida Porque eu acho Que eu consegui Expressar algo Que eu queria dizer E conseguir chegar Na produção Junto com o Nelson De forma Que ele conseguiu Entender o que eu queria Musicalmente Assim E ele E foi muito legal Esse processo De poder fazer Esse som Assim sabe Misturar Sonoridades De algo Que seria Meio mais Soul Mas que tem um monte De linguagem De samba Enfim Só ouvindo Para entender E Bêbada De feriado Que é a faixa Que eu escrevi Há 11 anos Atrás Quando eu saí De casa Pela primeira vez E que eu falo Da saudade O líquido Brilhante Talvez seja A saudade Que eu estou Despejando Ali no copo Sabe Saudade Aperta Eu volto E tal Eu falo Na música Assim E acho Outra coisa curiosa É que essa faixa Foi produzida Bem Online Porque o produtor Dela Se chama Jules Hiero Que é um Produtor musical Que é grego Alemão Que mora em Viena Grego Alemão Mora em Viena Que já morou no Brasil Que já morou no Rio Que já morou no Brasil Já morou no Rio Mas a gente não se conhece Pessoalmente Então A gente se conectou Através da Mamundi Que é uma amiga nossa Em comum Grande artista Maravilhosa E que A gente começou a se falar E deu muito certo Ele Ele já tinha Uma produção Que já tinha a ver Com a música A gente trabalhou na música Meus músicos Tocaram O Joe Produz Tocou batera E o Wesley Rodrigo Tocou baixo Ele convidou Um amigo dele também Que é o Antônio Pra fazer o O trompete Na música Então tipo Foi bem online Eu tive que gastar O meu inglês Com ele Olha Gastei inglês Gastei inglês E ficou essa Preciosidade sonora Que era o que eu queria Que era uma linguagem Um pouco mais Jazz Rap Talvez um Lofi Assim E com Mas bem chique Muito chique E E é isso Bora ouvir Legal Então vamos na sequência Amora E bêbada De feriado Roda Qualquer dia Qualquer hora Eu quero qualquer coisa Que possa dizer Sem palavras E pro mundo afora Que qualquer balanço Te fará entender Que qualquer fruta Qualquer amora Depende de um galho Para florescer Para florescer E não diferente De qualquer história Plantando e regando Um dia Da dragone Sem roteiros Ora bolas De qualquer maneira Eu preciso saber Se eu fosse a sua Sem pedir esmola O que você iria me oferecer Não tenha pressa Não tenha pressa mais Vê se não demora Que o tempo é curto Ele pode correr E não diferente De qualquer história Plantando e regando Um dia Dá pra colher Seu balanço é maior treta Minha preta Vem Seu jeito sexy É o que enlouquece Com esse beijo quente Vem me aqueça E me basta Um olhar Um sorriso Um perfume No ar Ardente Um negro toque Puro gesto De emoção A mente Ofusca O corpo Assume a situação Não me sinta em mim Um Mikeira Te amando Eu te faço Cantando Um bom samba De amor Qualquer dia Qualquer hora Eu quero qualquer coisa Que possa dizer Sem palavras E pro mundo afora Que qualquer baluço Te fará entender Que qualquer fruta Qualquer mora Depende de um galho Para florescer E não diferente De qualquer história Plantando e regando Um dia Dá pra colher Dá pra colher Dá pra colher Pretendo me embebedar De feriado Ao lado De quem tanto me dá sede Quero um domingo Sombrar Tirar uma onda Sorrindo Só me deitar na rede Sinto as fases De energia Envolvendo meu corpo Combinado com a alegria De viver de novo De novo E outra vez Trago inexperiência Mas também carrega O sensatez Além da quinta Cultura resumida De vocês Dessa licenciatura De vida Vim já por sua vez Quero afogar Minhas mágoas No copo E topo Mato a saudade Se ela prometer Que invade Outra vez Me toco Sou firme Volto Um dia O meu foco Não pode perder A lucidez Portanto Tudo o que eu consigo Tudo o que eu faço Digo e canto Eu só dedico Pra vocês Vocês são minha vida Saudades Corre Eu fico Comovida Cê veja bem Não fico sem De jeito nenhum Saudade Aperto Eu volto Pro boteco Vocês são Minha vida Saudades Corre Eu fico Comovida Cê veja bem Não fico sem De jeito nenhum Saudade Aperto Eu volto Esse é meu vice Alimento Sem pestanejar Sempre espero Mas quando quero Não dá pra aguentar A abstinência Quase leva à loucura Preciso imediatamente De um trago De doçura Me dose de família E outras de amizade Satisfação Sorria Enfim Fica à vontade Mas na verdade Esse efeito É passageiro Consumo um após o outro E quando falta Bate o desespero Nunca supri totalmente Mas minutos Sutilmente Tipo Uma cerveja No final Do expediente Tido Como visita de mãe Faz bem No fim das contas Sempre acaba Embordativo Sem Minha casa É meu caneco Minha cidade É meu boteco Desce a saideira De afeto Embulha pra viagem Põe na bagagem Volto logo E noto o copo De vocês Me afoco Vocês são minha vida Saudade escorre Eu fico com a vida Cerveja bem Não fico sem De jeito nenhum Saudade aperta Eu volto pro boteco Vocês são minha pinga Saudade escorre Eu fico com a vida Cerveja bem Não fico sem De jeito nenhum Saudade aperta Eu volto pro boteco É Vocês são minha vida Vocês são minha vida Saudade escorre Eu fico com a vida Eu fico com a vida Saudade aperta Eu volto Eu volto pro boteco É Vocês são minha pinga Vocês são minha pinga Saudade escorre Eu fico com a vida Saudade escorre Eu fico com a vida Fico sem De jeito nenhum Saudade aperta Eu volto pro boteco É Saudade aperta Acordou, solte aperto e voltou Eu volto pro butaco é Saudade aperto e eu volto 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto